Boa tarde, maternal! Estou com muita saudade de vocês, mas já já a Tia Milena estará de volta e a gente vai ter o nosso encontro lindo que é na sala de aula, não é mesmo? Mas eu não posso ficar distante de vocês. Vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a água. Ontem foi o dia 22 de março, o dia mundial da água, tá bom? Então hoje, segunda-feira, dia 23, vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante para mim e para você também. Olha, a gente não pode desperdiçar a água, senão depois a água vai faltar, não é mesmo? E a água é muito importante, como eu já falei. A gente precisa beber bastante água, se hidratar bastante, para não ficar fraquinho, tá bom? Porque a água deixa a gente muito forte. Então eu quero ver você muito forte, tá? Na hora de lavar a mãozinha. Não precisa deixar a torneira aberta ali. Passa o sabonete na mão, lava a mãozinha, deixa a torneira fechada. Esfrega, ó. Bastante a mãozinha, ó, os dedinhos. Depois abre e enxágua, entendeu? Não fica desperdiçando água por aí, hein? Agora eu vou mostrar um vídeo bem curtinho, mas muito legal, do nosso amiguinho Ludi, que ele fala como é importante a gente beber água. Oi, eu sou o Ludi, e eu quero saber. Hum, então, qual é a sua dúvida? Por que a gente precisa beber água? Você! Ô Tiffany, você gosta de tomar água? Sim. Você toma muita água? Muita. Por que que a gente tem que tomar água? Senão a gente morre. Você precisa beber água pra molhar sua garganta e continuar vivo. Ah, onde que você toma água? O fio da minha casa. O que que acontece se a gente não toma água? A gente seca? Aham. Mas a água é tão importante assim? É. Ou é? Fica forte. A água deixa a gente forte? Uhum. Se for assim, eu vou tomar um galão inteiro por dia pra fio ficar muito forte. Será que funciona? Acho que sim. Oi, doutora Simone, tudo bom? Oi, Ludi, tudo. E você? Ah, tudo bem. Tico-Nicos, essa é a Simone Batista, que é nutricionista. E ela vai explicar pra gente por que que precisa beber água, não é? Isso mesmo, Ludi. Beber água é fundamental para os seres vivos, para os animais. Para as plantas e para os seres humanos. Nossa! E eu nunca tinha pensado nisso. É a água, super importante por várias razões. Mas a metade do nosso corpo é a água. E para todas as construções serem bem feitas, precisamos beber esse líquido tão importante. Tudo que temos que eliminar do corpo, precisa de água pra sair, como xixi. Sabia que quando ele está bem carinho, é sinal de que você bebe água direitinho? Hum, bom saber. Quem bebe a quantidade certa de água, consegue até ir melhor na escola, porque fica mais concentrado. E quando uma pessoa fica sem beber água, pode até ter dores de cabeça. Para que o corpo funcione muito bem, uma criança precisa de um litro e meio de água por dia, o que dá mais ou menos oito copos. Lúdia, o ideal é sempre beber água antes de sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação. Ah, puxa doutora, mas eu sempre esqueço de tomar água. O que eu faço? Por isso, sempre ande com uma garrafinha, assim você sempre poderá estar hidratado. Olha só, vou anotar todas essas dicas. Muito obrigado, viu Simone, pela sua ajuda. Não por isso. Ah, e aí, Tico Licos? Dúvida respondida? Agora é o início. Tchau. Tchau, tchau, Tico Licos. E até o próximo... Agora é a hora do trabalhinho. Veja só, está chovendo. Cubra o pontilhado bem bonito. Tenho certeza de que ficará uma belezura. Eu vou estar enviando, tá bom? Pelo grupo nosso, pelo WhatsApp, esse trabalhinho. Quem não tiver e não puder imprimir, não tem problema. Pode pegar uma folhinha de papel físico, um caderninho, fazer o pontilhado para eles. Dá esgotinha, pode pegar lápis, giz de cera, o que for. E eles vão cobrir os pontinhos da gotinha de água, tá bom? Vamos estar trabalhando aí a coordenação motora deles, tá? E depois, me mandem fotos, que eu quero ver. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.